Direto da redação E não é a primeira imagem que a gente traz disso aí não, tá? E não tem limpeza pública Isso aí tem a limpeza pública Aí está uma calamidade Olha, eu tenho um vídeo aqui que eu não exibi ainda Do ex-prefeito de Cardoso Moreira O GG Cantarino Eu nem vou exibir, acho que não vou exibir Mas ele fala sobre esse negócio da retirada da empresa De lixo, das caçambas de lixo Aí da cidade Ele explica porque foi retirado Um negócio assim muito complicado Muito complexo Vamos tentar colocar o vídeo aí Que eu estou sendo aqui Um absurdo Fala do absurdo que está Cardoso Moreira Diz aqui a Flávia Flávia, vou mostrar agora Olha que situação Mostra essa imagem aí, você está acompanhando Um monte de urubu Quem faz a limpeza pública na cidade são os urubus Gente, trate muito bem os urubus nessa cidade Porque quem governa Quem governa Cardoso Moreira, essa cidade aí, são os urubus Olha aí, fazendo a limpeza pública na rua Cheia de carniça à rua Olha meu Deus do céu O urubu é o que? O de menos pior Porque o urubu está fazendo ali Na verdade O serviço que a administração pública não faz Está executando a limpeza pública Olha a quantidade de urubu E está comendo carniça, não está? Não tem carniça ali? Reste de osso Um monte de resto de osso Está comendo resto de osso No meio da rua Ah, meu Deus Como é que mora? Como é que você vive numa cidade dessa? Como você vive numa cidade dessa? Isso não tem paralelo, hein? O nome da prefeita é a dona Giane Winkler Olha, eu digo a senhora Peça para sair Governar não é brincadeira Quem está na chuva é para se molhar Quem se propõe a governar Tem que segurar ônus e bônus Governar não é bônus, não Governar é ônus Então isso daí mostra o seguinte Que as pessoas no palanque Prometem o mar de rosas Prometem o paraíso Mas quando chegam lá Aí não, né? Aí vai procurar Vai cuidar da estética Vai atrás Vai atrás de outras coisas Vai pentear o cabelo Vai se embelezar Vai se embunecar Mas esquece de governar Não tem governo Cidade que não tem saúde Tem administração Terrível Se é terrível Dona Giane Governe Tome posse Por favor As pessoas estão esperando aí Que tenha Uma prefeita ou um prefeito Que tome posse Tome 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 Legenda Adriana Zanotto